o dia tarde noite pessoal aqui novo pra gravar pra vocês em casa mais um vídeo esse vídeo sejam todos bem-vindos nesse vídeo quarta-feira tá aproveitem para ver o mais ou menos arrumado já não acordei muito arrumado hoje entendeu porque até o final do dia a gente vai tá acabado tá parecendo uma capivara uma lontra entendeu aí o dia hoje promete gente promete tá enfim tô gravando aqui acabou de amanhecer o dia tá para fazer um tempo para vocês hoje o céu está totalmente limpo com zero possibilidade de chuva em qualquer período máxima de 20 e mínima de 17 velocidade do vento estamos na casa do 0,2 km por hora sentido do sudoeste do país tá pessoal seguinte muita coisa para vocês aqui tá gente eu não sei eu tô com uma sorte de novo aquela sorte de bicho que eu não sei o que tá acontecendo primeiro fosse porquinho da índia né que falei para vocês tá beleza aí que acontece as duas angolinhas negras mim que tava na criadeira gente essa noite elas enroscaram o joelho cotovelo não sei é joelho né fala né é bem no vãozinho não sei como é que elas tiveram essa deixa é porque são as duas negras entendeu então tudo que tiver que vai acontecer vai acontecer com ela é incrível enroscou pessoal e aí ficou a noite inteira assim então uma morreu e a outra pessoa não tá conseguindo andar ela anda meio rastando assim entendeu como se tivesse deslocado que eu fiz fiz uma talinha entendeu prendi com fita crepe e é crepe que é uma fita branca fita crepe né como aqui é um palitinho de fósforo para deixar reto sabe tá bom galera já vou dar um tabu só que tá bom é prendi assim para ver se tipo a gente eleitava o pezinho dela eu não sei não gente eu vou falar uma coisa para você gente ali dentro tinha quantas angolinhas umas 20 angolinhas tem ali qual das duas que vai bugar gente as duas aí vocês falaram assim ah Guto que nasceu e se não der certo essa daí tem as outras negras lá naquela ninhada que saiu por hoje né não tem pessoal lá não nasceu não nasceu negra não nasceu tá eu já olhei bisolei trisolei quadro olhei entendeu não sei se existe a palavra eu olhei várias vezes só o dar cantando não tem agora agora não canta ela cantou não tem angola negra pessoal entendeu a gente vai falar uma coisa para você gente olha vou te falar uma coisa aí para melhorar a situação gente duas patinhas fofinhas bonitinhas que a gente tem aqui no terreiro deram o problema hoje aqui o que acontece brigaram por causa de ninho entendeu que um pneu anti-cacacau chocolate sabe brigaram por causa daquele pneu matou sabe quem patolina gente patolina a patinha a marreca mais brava que eu tinha aqui apesar de ser patolina é uma marreca tá era mais brava e a melhor que tinha para poder tirar filhotes porque ela escolheu o macho tipo assim perfeito para ela e os filhotes saia impecável pessoal é impecável tá aí o que acontece morreu ela e o macho que fazia a minha casal com ela que é um de pompom entendeu pompom pintado filho da carne lindo por sinal morreu também o que acontece eu fiquei com tanta raiva mas tanto ódio sabe que subiu aquele pão na velha que eu queria fazer você quer saber de uma coisa essa essa até final da tarde até final do dia eu vou levar esses patos tudo para baixo pessoal e fez aí mesmo porque poxa vida gente não sei quantos patos tem aqui não pessoal mas assim estão dando briga pessoal enquanto ficar tudo junto tudo certo aqui ótimo maravilha começou a dar briga tchau vai fazer o exílio deles lá para baixo todos os patos vão levar para baixo não todos porque tem algumas chocando tá vou levar isso para baixo pessoal não dá a gente não dá para deixar aqui não entendeu fora que assim tô tendo problema que eu comecei a perceber isso daí que meus ganso sinaleiro pardo juninho jazinho tão cruzando com as patas e não vão cruzando com as ganças entendeu então as patas em casa estão atrapalhando entendeu então o que acontece vou pegar para levar para baixo entendeu acabou a gracia gente eu tô falando para vocês essa semana tá tudo bugado gente começou com segunda-feira porque na índia as coloririnho que morreu aí já vão passar hoje para o lance da zangolinha negra que morreu né uma tá viva graças a deus se deus quiser deus vai me abençoar e ela vai sobreviver agora tem o lance dos marrecos casal de marreco topzera que eu tinha aqui entendeu eu sei valentino eu sei valentino tá vamos continuar com o vídeo de hoje pessoal vamos passar para valentina pessoal valentina chocando uns 10 ovos que ela tinha botado né aí foi não tava galado a gente fazendo ovoscopia fui tirando e aí acontece sobrou 3 ovos ovos entendeu aí desses três ovos nasceu dois e desses dois ovos nenhum deles é filho dela aliás tem um que eu acho que seja filho do filho dela pode ser que os dois seja filho dela não não é não porque eu tenho parecido com valentino não tem pena no pé os dois tentando pé vocês vão ver pessoal eu trouxe ela para cá tá aí então que eu tô querendo fazer tô querendo pegar uns pintinhos que nasceu na galinha de aniversário e passar para ela porque a galinha de aniversário tirou três pintinhas pessoal e aí acontece é não tirou quatro aí eu não tava cuidando bem morreu um aí você sabe coisa vou tirar dela vou tirar dela vou colocar na lâmpada coloquei na lâmpada tô pensando em pegar colocar na valentina porque ela parece boa para criar muito cuidadosa e ela também meio brava então tipo não vai deixar com que nada faz isso de mal com os filhotes dela eu quase que eu buguei nessa palavra gente minha medicação está péssima por causa de muito problema acontecendo aqui depois eu tenho que quebrar mais um pouco de mim hoje banhar café ainda precisa voltar pegar os patos possivelmente pessoal os patos a gente só vai levar lá no tanque à noite pessoal às vezes nem vai dar para vocês ver tá ai misericórdia que Deus me abençoe hoje pessoal que Deus me abençoe hoje tá vou começar mostrando para vocês a valentina depois a gente procede com o vídeo beleza vambora ó antes de mostrar para vocês a valentina não tá esquecendo gente as codorninha eu falei para vocês que ia nascer hoje né nem sinal gente você não vai nascer com o dourinho também partava essa agora também né partava essa não nasceu até agora pessoal pode ser que nossa mais atrasadinho final do dia ou talvez amanhã aí eu gravo para vocês na sexta sei lá tá ai tá começando muito bem semana tá vou mostrar valentina aqui para vocês que a gente começa bem tá eu sei valentina eu sei o pessoal tá aqui já tá comendo com os pintinhos dela como eu falei para vocês nasceu dois né aí eu tô achando pessoal que filho dela mesmo é só esse clarinho aqui tá eu tô achando que isso aqui não é filho do pretinho não é filho dela porque eu passei com pelo pé porque ela tem valentino também tem apesar disso pessoal ele saiu bem pretinho tipo valentino mas não é não filho do Samuzinho pessoal é Samuzinho com outra galinha aleatória que eu não sei qual que é ele tá com frio o chuchu está com fome né tá aí esse daqui pessoal já saiu mais puxado para ela tem um pouco de pena no pé e é grande entendeu pode ser que realmente seja filho dela esse daqui tá mas não tem ser não é não pessoal misericórdia isso aqui é filho sabe de quem da galinha de que fica com melo leite pessoal inclusive vai ter tupete olha só o bico do chilo do melo leite pessoal a misericórdia nem nenhum filho seu misericórdia em torcida para sair mas enfim pessoal e aí que eu falei para vocês pessoal é a galinha de aniversário eu falo de aniversário porque aqueles pintinhos que nasceram no dia do aniversário no ano passado ela tá chocando debaixo do porão ovos azuis tá é filho da oncinha com o hernandinho e aí ela tirou quatro pintinho não tava cuidando bem aí acabou morrendo um pouquinho na lâmpada tá e eu vou passar para ela são filho dela dessa galinha com o galo Samuzinho tá bom então aqui vamos ver se ela vai aceitar eu tenho certeza que ela tá sendo muito carinhosa tá tá aqui um pescoço pelado igualzinho o Samuzinho tá vendo a cor vai ser parecida com a dela mas mamãe tá com frio o outro né misericórdia e aí pessoal tem mais aqui ó mas esse daqui também pessoal olha só o tamanho desse pintinho pessoal filho do Samuzinho com essa galinha aí gigante pessoal olha só o porte é muito grande pessoal é gigante o porte dele tá vendo muito grande misericórdia lindo por sinal já já foi atrás da mamãe e aí pessoal mas esse daqui também que também é grande pessoal olha o tamanho misericórdia são dois pintinhos verdade gigante que tiraram para cá meu filho aqui que entra debaixo da mamãe tá bom aprender que eles são tá pode entrar debaixo ó já entrou debaixo já e ela aceitou pessoal muito carinhosa Valentina né então ela ia criar só dois pintinhos e por fim agora tá criando cinco tá bom tomara que dê certo né Valentina que você cresce daqui tá pronto já entrar debaixo aqui então isso aqui são os pintinhos da Valentina tá gente Valentina tá sendo uma excelente mãe apesar de não ter nascido bem os ovos dela com o Valentino pessoal na verdade não ter nascido bem não nasceu nada na verdade né apesar de não ter nascido ela tá sendo uma boa mãe tá e vou deixar ela criar os filhotinhos ela aqui tá bom quem sabe da próxima vez é certo né nossos braminhos ele deixar separado eles aí mas tudo bem né Valentina parabéns aí tem que proceder com o vídeo hoje tá que eu tenho que ir lá para a roça e depois voltar com vocês aqui pra gente gravar mais coisa beleza pessoal eu a pessoa fiquei levando para vocês mostrar é a filha da morgana né que veio lá de se tiver a caipira é essa daqui gente tá junto com Valentina e alguns amantes também olha só gente que também que ela tá tá gigante já ela e o irmão dela o caipira aqui ó esse aqui é o caipira que nasceu aqui de casa mesmo tá vendo eu achava que ia ser um macho gente por fim tá achando que ia ser uma filha né vira para cá não vai virar pessoal mas enfim tá é os dois irmãos é a morgana pessoal tá ficando lá por lá agora dá para ver melhor tá vendo a morgana pessoal tá ficando lá do lado de lá entendeu lá no galinheiro depois eu mostro para vocês ela tá bom eu queria mostrar mas é primeiro para vocês aqui olha a cor pessoal olha só ele preto lembra quando nasceu preto 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 de tudo pessoal eu não quero virar pra cá pessoal vamos ver se ela vai virar que a moça precisa a cor do colarinho dela pessoal é uma fêmea tá ela virou olha só coisa mais linda pessoal olha só tá vendo essa machucada em perto do olho pessoal é briga com a outra galinha ela é uma franga e uma franga super briguenta pessoa briga com tudo quanto é criação se eu for levar uma linha pessoal eu tenho certeza que ela vai dar problema pra mim entendeu tem que ser um lugar para deixar ela isolada das outras olha só para você ver o machucado que ela fez na verdade foi picada da outra descensa eu fui da coisinha misericórdia de brincadeira aqui tá junto com a outra estou vendo a cor dela pessoal como é que ela é meio ela era preto quando era filhotinho agora tá ficando meio dourado tá vendo eu acho que esse dourado aqui vai prevalecer mais ainda nela pessoal vai surgir mais cor dourada nela tá vendo aqui os dois irmãos junto aqui a a a tomzinha tá na frente 10 tomzinha misericórdia o brilho da tomzinha pessoal essa aqui tem um brilho ó hein misericórdia que perdizem pessoal misericórdia de cada que ela aqui de novo tá vendo pessoal ela se eu comendo pelo pé porque porque ela não é uma broma pura né uma caipira tá vendo olha que linda pessoal que detalhe que ela tem misericórdia a misericórdia com gravar desse jeito assim pessoal que loucura mas é a única hora que eu não consegui gravar ela por causa que ela não fica aqui pessoal ela fica no meio do do mato cafezal entendeu ela aparece só para comer só então agora que eu aproveitei o horário que eu tenho aqui tá bom então essa aqui ó pronto ela não tem muita pena no pé para gente de ela não ser uma brama né ela ser uma caipira o joão de chave mandou para gente caipira tá vendo nossa vida misericórdia é um rolo para tentar mostrar pessoal e ela fica bastante com a tonzinha agora aproximando tomara que junto com a tonzinha pessoal ela fica mais mansa entendeu aí tem mais probabilidade dá certo a gente colocar um galinheiro mas não sei não pessoal então já tá na hora de ganhar na verdade né gente vou separar uma baía para ela para o valentino por enquanto que a gente não tem um um macho super brama né que o valentino caipira sabe disso né olha pra cá vai quebrar o pessoal bateu em tudo tirou tudo aqui misericórdia mas essa daqui tá pessoal vamos ver se a morgana no galinho a pessoa aqui tá morgana se queria ver ela tá bom ela tá ficando lá de baixo aqui pessoal porque ela não se entendeu com o galo julho os dois está brigando demais pessoal tá super gigante super grandona e ela tá querendo botar a pessoa pessoal ela fica às vezes em volta do valentino entendeu só que ela fica mais aqui embaixo por conta realmente do julho se vê ela quer bater nela o juro na verdade tá começando a problema também com nós aqui em pessoa ele já é velho já tá conseguindo cobrir todas galinhas ela já tá cantando para botar já tá pontinha para botar na verdade pessoal aí quem tá cruzando com ela então é o valentino tá pessoal apesar de ela tá ficando demais aqui lá de baixo e você tá ficando aqui pessoal possivelmente ela tá cruzando com o salmozinho também que eu acho bem mais provável pessoal é sei não viu só quando nasceu os pintinhos para ver só que o salmozinho vai sair um pintinho tão legal assim pessoal porque ela tem um porte muito grande ela é a maior galinha que a gente tem que ganhar dinheiro gigantesca o tamanho dela é gigante barbuda bonita com o valentino mesmo pessoal é então a gente tirar o juro mesmo pessoal não tá dando certo mas não viu ele tem que não comandar o galinheiro sendo que não tá dando conta das galinhas aí complica para gente né não deixa o o o valentino cruzar com as galinhas né mas vamos ver tá bom e aqui pessoal junto fica o grupinho de marreco que nunca se mistura com os outros tá é essa marquinha cafezinha o marido dela que é o de pompom tá e lá na frente lá pessoal a canelinha tá vendo é o grupinho deles aqui os três marcos não se separa pessoal essa marca é muito boa para chocar o projeto dos marrecos vão ver pessoal essa marquinha aqui em ação tá bom em breve vai sair aqui pessoal trabalhando nele ainda é muito vídeo para editar pessoal e tem roteiro para fazer essas coisas assim entendeu coisa que eu não manjo muito então tá sendo bem demorado por conta disso mas vai sair vai ficar bem legal beleza vamos lá que eu quebrar aquele milho volta chegando aqui na roça de milho pessoal já cheguei na verdade a gente trabalhar com isso sozinho é bom porque eu sozinho gostoso sabe sozinho da manhã que você consegue olhar para o horizonte entendeu vou quebrar algum pouco de milho aqui tá as maritacas já estão de olho no milho jovem do nada é depois volto com vocês beleza fique comigo o clichê eu tô acabado já meu deus tem uma aranha aqui não tem não olha que estão vendo é uma aranha e caraca é uma aranha de ver a gente tem muita aranha aqui entendeu eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês as aranhas que ficam no vão do milho que é muito perigosa essa nem que subiu que a gente deixa ela deixa ela é gente boa é minha amiga ela entrou na minha blusa eu tenho certeza que fazer aí ela é de boa gente tem essas aranha armadeira a marrom que fica na parte do milho essa daí é perigosa para morder a gente e elas mordem mas ele corte gente olha só já tô com alguns sacos aqui de milho que eu já quebrei quebrei essa parte que derruba esse aqui é o milho cunha a gente tá deixando porque minha mãe diz que tem que esperar secar um pouco mais para poder colher ele tudo bem ela que manda a mulher é dela então aí já colheu isso daqui falta colher embaixo entendeu tem aqui o saco de milho para provar para vocês que ainda tá de manhã pessoa que você fala assim ah Guto fica mentindo a gente olha que precisa ver como é que tá o matinho entendeu tá cheio de urvales estão vendo aqui olha para quem mora na roça sabe senhor vale aquele só fica nas horas filhas do dia nas primeiras horas do dia porque não tem sol quente ainda não vai evaporar isso aqui nem a planta vai sugar essas águas para ela tá gente aqui é uma água muito gelada se você provar é muito natural na verdade ela não tem mineral que dessa água água pura entendeu porque porque não tem contato com minerais mais entendeu olha só que belezinha gente é muito fofinho demais né molha tudo a causa da gente fica tudo molhado entendeu molha sapato molha calça tá misericórdia vou continuar aqui então vai ser a mesma descabelada assim desse jeito é para quem não sabe eu tô perto da mata aqui olha só é uma das matas na verdade essa mata aqui pessoal é onde que a gente colhe eu colho na verdade o café especial entendeu que eu faço entendeu eu tenho que entrar aqui no meio dessa mata aqui entendeu isso aqui é um cipó de tarzan será que eu vou gente ouvir escutar os estralos né é um sinal de deus quando não vai augusto aí eu vou voltar me abençoa deus por favor para dar certo tá na cabeça só caiu de novo tá ai meu deus cara quebrou esse porra e quebrar um milho ali que eu vejo mais né ainda não achei aranha sinistras pessoal mas eu achei um mais um milho de palha roxa né o milho cunha milho cunha não miro cunha miro cunha maior perto de casa entendeu não mora mais não e foi embora mas e se ele morasse morava perto de casa olha aqui pessoal olha só palha roxa de novo tá vendo isso aqui a gente separa entendeu aqui a gente vai utilizar para as melhores espigas vão ser selecionados vão ser premiados vão receber um prêmio um carro uma casa e a gente vai plantar depois tá tá deixa separar essa daqui pessoal vamos continuar a ver se a gente acha mais aranha sinistra se deus quiser olha que deus me abençoa e não acha aranha sinistras tá bom mas a gente achar o nosso processo tá bom enquanto eu tô aqui pessoal isso aqui é um pé disso o brasil que a gente chama sou o brasil não é pau brasil palavras e outro só que eu sou o brasil que a gente fala aqui pessoal os passarinhos é apaixonado por ele é e cheio de passarinho pessoal aqui lotado todo dia e aí tá cheio de periquito ó se eu voando alguns aqui ó maritaca e periquito do encontro amarelo pessoal o que que você tá fazendo aqui guto curtindo a paisagem não tá curtindo isso daqui ó meu milho entendeu seus danadinhos é claro que você pode comer um pouquinho né pessoal que estão com fome né mas poxa vida aqui ó tá vendo só os bem tv eles ficam aqui gente vi por quê pessoal justamente porque eu falei para vocês ó tão voando ali ó viu porque eles ficam aqui pessoal por causa que aqui no pé de milho pessoal é um banquete para eles é cheio de gafanhoto é cheio de grilo é cheio de aranha principalmente então eles ficam aqui pessoal principalmente agora que eu tô quebrando conforme eu for quebrando o milho aqui eles vão de lugarzinho lugarzinho só vou andando aqui por cima da palha do milho procurando inseto e eles acham punhado porque o que tem de louva de gafanhoto de aranha é muita coisa eles comem entendeu então é uma parceria que a gente faz entendeu eu forneço para eles alimento que são as aranhas que já tava aqui e eles me fornecem proteção tá eles podem na frente seria melhor né tá vamos continuar aqui que eu tô na terceira rua ainda pessoal a pessoa encontra o nosso primeiro inseto aqui ó esse daqui pessoal muito comum a gente achar aqui no milho tá no milho no cafezal também é tipo maria fedida se daqui ela solta um cheirinho também não muito agradável entendeu para mim até que é cheirosinho entendeu mas é fedido ao mesmo tempo eu acho que podia até usar esse tempero para salada entendeu não ela entendeu o cheirinho que ela produz acho bem interessante tá fica bastante aqui no meio do milho também tá é o primeiro moradorzinho que a gente acha aqui próxima moradora pessoa essa borboleta linda pessoa quando ela abre ela fica mais bonita ainda na verdade ela é mais uma mariposa do que uma borboleta ela tá aqui pessoal porque ela fica aqui no milho tá vendo olha como é que ela é linda pessoal quando ela abre ela é ainda mais linda pessoal lembra lembrando que mariposa tem hábito noturno vocês viram a cor dela gente outro insetinho pessoal vem aqui sobe ela só uma pessoa porque mariposa tem hábito noturno então olha que linda pessoal olha a cor dela que espetáculo parece fogo gente se eu vou ela fica meio desorientado durante o dia pessoal porque ela é mariposa durante a noite borboleta durante o dia lembra ó ó primeira aranha marrom pica doido aqui pra fora senão eu nem acho que de novo vim vira pra cá isso foi embora gente é ótimo caiu no chão agora vou pisar nela ó pessoal não tá vendo nada né mas tem um gafanhotão aqui quer ver olha só o tamanho dele tá vendo é que ele pula ele pula foi embora mas aqui é um miudinho o pulo longe misericórdia eu só queria mostrar pra vocês isso daqui olha só olha a cor dessa teia de aranha ela é dourada parece de ouro já olhei aqui pessoal não tem nenhuma aranha aqui tá tá vazia essa teia aqui já não tá usando mais tá bom olha só a resistência que ela tem gente olha aqui tá tudo enrola na minha mão ó parece um fio de anzol pra pessoa enquanto isso usando o preto tá ali ó procurando também os gafanhoto para comer tem um aqui e tem outro aí embaixo escondida mas que eu comendo todos os gafanhotos inseto que aparece também é só terminada agora meu pai chegou aqui pra gente carregar a gente poder levar esse meio pra gente poder divulgar para as galinhas para tudo mais tá bom vamos carregar aqui agora prontinho pessoal partiu de boiá esse meio aqui agora o plato do gol você tá tudo bem tem ninguém que não possa ser só como é que fica a mão da gente depois quebrar melhor que você vê ela machuca tudo porta palha do meio porta tudo como se fosse uma gilete aqui pessoal mas essa aqui é mandíbula não mandíbula na boca é cutícula né toda cutícula nossa é de misericórdia pior quando joga água ou qualquer outra coisa aqui dá um choque de tanto dolorido que fica gente a pessoa já deixa uma carreta aqui jogamos espiguinha para elas comendo o tamanho da barriga eita tá praia o coque está olhando ali que tem ali e olha que tá ali olha que não tá não pode ir aí até passar da cerca obrigado tá doida atrás de mim já já passou aqui já você passou a cerca passou mesmo pessoal vem para cá brincar ou brincar um piercing vamos lá pessoal as galinhas já vieram tudo atrás de mim a gente tem que trazer os patos ainda hoje eu já tô medo do céu já tô cansado e a gente tem que fazer um monte de coisa hoje o chus a gente essa semana tá para nascer a galinha que tá chocando ali no mato tá se Deus quiser vai nascer os pintinhos é vai comendo vocês aí vou lá vem ó patalhadas e marrecos vai chegar primos marrecos e família sua viu patos vou trazer tudo para cá hoje se Deus quiser tomara que ele queira né olha gente a quantidade e a galinha com pintinho saiu para comer hoje essa daqui não aquela de trás mais pessoal eu vou comer também tá para nascer em pessoal essa semana a quantidade de galinha depois vão aumentar pessoal os patos que vai descer aqui um punhado eu joguei aqui um pouquinho de milho para eles aqui pessoal de boi tava na espiga mesmo depois eu trago mais que a gente depois que a gente de buiá aqueles lá tá bom é mais peso não ficar muito em volta lá que a gente vai trabalhando para não ter perigo de machucar eles estão fechados ali dentro para não atrapalhar também para não machucar elas porque vai ser o sabugo e sabugo ele é muito muito forte muito rápido não pode acertar o olho pode acertar elas mesmo tá então vou começar de realmente novo eita barulheira ou camomigo vai pra lá doido meu pai já vai levando de boiadeira já terminamos o alecrim ele soltar aqui as vacas para elas irem lá comer o rapaz tá liberado galera vamos 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 todo mundo a barrigão da mococa gente que tamanho que tá aqui ó lá tem que falar pra vocês da florzinha gente pra variar né mococa florzinha entrou no cio de novo vem 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 aqui ó laranja vem 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 ela tá no cio ó tá vendo vem 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 tá vem 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 ó só não é pra mexer comigo ele que tá ali não viu aqui ó paia gostosa saborosa para vocês aqui ó pessoal a quantidade de coisa que soltou pessoal de volume que o milho tava segurando mas pra gente é bom porque as vacas comem entendeu mas deu um pouco me pagar né mas ele corte gente a laranja já não tá produzindo leite a mococa tá produzindo leite que a gente está intercalando tirar assim tirar não precisa continuar tirando aí ela vai estimular produzir leite a gente tem que deixar um pouquinho como é que tá no coca com licença ótimo maravilha pessoal maravilha e a barriga dela e a florzinha pessoal tá no cio abrão mostrar pra vocês ali se o boi tivesse ali soltava de novo pessoal a gente falou que ela não tinha pegado o cria o pessoal foi te pegado né vai se ver bem 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 o brincão dele pessoal não saiu mais vamos fazer então tá com o boi tally vem 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 vim embora vamos vamos vai 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 vamos vamos minha filha foi eu não bora é um que aí gente tem pacada porque fica atrás do do alecrim como se ela quem fosse por cria nela vamos a pessoa já está soltando um muco cristalinho não seja se dela tá no ponto gente misericórdia ó manifestando o seu ele vai machucar ele é eu sei se pra machucar ele é bom tá no cio de novo né a gente tá no ponto do carro vamos ver vai não tá pessoal eles não estão mexendo na casaca só não tá cortando aí na nossa gente não quer fazer é porque enfim pessoal do jeito a gente vai perder mais um cio da florzinha pessoal o duro que se perder mais um cio aí ela não vai querer vender ela mas a culpa não é dela né a culpa é que o boi não tá emprenhando ela o cio que tá manifestando a gente tá só quando ela manifesta o cio já passou da hora de emprenhar e ela não emprenha ó a gente tem mais um vizinho que é um primo meu que fica ali em cima sabe aquelas vacas que eu mostro pra vocês lá em cima perto dos milhos lá lá no mar é o z é primo nosso ele disponibilizou o boi dele para deixar o tempo que a gente quiser lá é uma boa teria que levar para lá eu acho que eu vou levar lá entendeu ele é muito gente boa gente não pode deixar o tempo que for que não passou aqui até garantir que ela pegou queria mesmo um mês dois meses porque aqui não tá dando certo né só pediu pra gente tirar ela né e a gente pegado cria e hoje a gente o muco dela tá que está limpa então se o perfeito entendeu a misericórdia você foi de tudo para pegar aqui gente não vai embora elas queriam ver se tocar ela sozinha aí a gente teve que levar as outras vacas agora não sei daqui uma copa laranja não sai nem a pagando para ela entendeu eu tô mais interessado e começar a pai aqui agora por exemplo tá ligando a com certeza vai conseguir ele crie então coitado é a misericórdia tomando a barriga do mal coca gente vai demorar para um pouquinho gente olha quem quer muito cobrir ela você não tem noção será que consegue gente não tá com meses né ainda meses ainda meses ainda vai fazer um ano só que consegue acho que não né gente ele tá tentando eu sei parar minha filha a gente tem que ir entendeu para algum lugar misericórdia esperando meu pai terminar de arrumar aqui para ver que quem decide para onde a gente vai levar ela eu tenho certeza que olha quem põe o meu crio nela eu não consigo gravar todo mundo tá discutindo que não mas eu tenho certeza assim né minha mãe tá brava comigo mas eu tenho certeza que colocou gente já aguardamos o milho já e eu já tô acabado o dia nem tá prestes de acabar ainda gente misericórdia que quanta coisa surgindo hoje em a gente nossa vida é muita coisa acontecendo dia de hoje quarta-feira tá sendo intenso entendeu e nossa gente o fogo no parquinho embaixo lá entendeu minha mãe tá brava comigo meu pai a gente tem que trocar a novia dela para o passo do vizinho entendeu e aí a gente tentou tocar para levar para o passo vizinho a gente não quer levar porque o pessoal pediu para gente tirar lá tal então a gente não quer colocar mais lá e aí a gente levar para o passo do zi só que ela não tá querendo sair do pasto gente ela não quer sair por causa que as outras vacas ficam lá sozinha não vem e as outras vacas não vão sair porque tá como eu não pai entendeu não é pra gente tocar logo porque senão ela perde o seio entendeu aí meu papo falou assim para que é para a gente esperar para depois a gente levar a gente levar no passo do vizinho do zi só que daí do zi a gente pode levar um carlinho também ofereceu só carlinho onde eu comprei a mococa é mais longe a gente deixaria no zi para deixar lá entendeu mas a outra possibilidade a gente teria que levar lá na lenda levar na lenda só que teria que passar pelo passo onde tem o boizinho vai querer ficar junto com o boizinho que não dá certo que é do vizinho entendeu e aí a gente poderia deixar com outro boizinho lá que na verdade é o sereno sereno por incrível que ele é capado para a gente lá é o melhor e não é passa por não é não é pouca ria que ela entendeu só que a gente tem que esperar as comer porque senão na minha mãe tá brava com a gente porque ela disse que a gente tem rolando demais entendeu eu não tô rolando nada não então tô com a sua novia então você aí você quer saber de uma coisa eu vou vender essa novinha então aí a novia florzinha que eu fui pra sim coisa me bota na venda e tal que tem uma carreira bem bonita lá fora ele aqui no chicote aí foi isso gente muita treta cara muita treta entendeu eu com meu pai estamos no paredão entendeu literalmente a gente a gente faz né não sei que a gente faz se eu tivesse dinheiro comprar um boizinho para ficar tudo mais calma que aí a paz reinaria no mundo mas nem dinheiro não tem né misericórdia a pessoa a comida desceu até dura aqui porque a gente almoçou correndo a gente tem que resolver a questão da florzinha tá só a gente vai para o paredão é a gente vai no carlinhos quem quer carlinhos gente carlinhos é o rapaz que vendeu a mococa para mim tá é a gente vai lá para ver com ele se a gente pode deixar a florzinha lá entendeu se a gente vai deixar a florzinha lá maravilha porque a gente tem que deixar a gente num prazo grande de tempo porque a florzinha pelo jeito quando ela manifesta o cio às vezes não pega a cria não sei o que tá acontecendo gente não sei o que tá acontecendo com ela entendeu vamos tentar mais uma vez tá ai cara é tudo para vender florzinha mas a gente vai lá no carlinhos vamos ver se ele deixa a gente deixar lá no passo junto com o boi dele tá bom se deixar ótimo aqui tá maravilha já buscar ela leva ela que agora já deve ter comida para de milho e comida para de milho ele cantando e aí a gente consegue levar ela mais tranquilo tá bom vamos lá na casa dele saco boi dele bonito interessante o pessoal procurar o carlinho aqui no passo do chico tá aqui na criação do chico quem foi na casa dele mas deixa que tava aqui que vem buscar uma novilha dele que passou por lá de cá só que já não tá aqui já saiu carlinho assim gente não para tempo todo cheio de rola atrás de rolo entendeu aí eu queria aproveitar para mostrar para vocês já a vaca que é do pai só para vocês verem ó essa branco aqui pessoal tá vendo branco aqui essa aqui que é do pai como é como ela tá é pessoal é por enquanto nada de encher tá vendo essa branco aqui olha que bonito que ela é gente tá com uma barriga grande tá porém assim você espera ver quando ela vai criar só aqui tá então aí está vendo carinho vem buscar uma novilha pintada acho que aquela ali ó chifre lá atrás ela pode aproveitar para levar forzinha já no carreto e foi buscar um carreto porque ele pediu por dia mas da lenda levar a bezerra dele né na carreta só que o dia mas não tá aqui tá pra outra cidade e aí foi procurar um carreto para tentar levar a vaca novelha pintada dele a bezerra não olha ela é uma novilha pintada e aí junto vai levar duas novelha que ele comprou aqui do do pai do chico e é isso aqui é branco na nossa tudo bem querida aí não podia já aproveitar trazer a florzinha aqui para tocar no carreto junto né pessoal isso aqui é a búfaginha pessoal sabe que é uma belezinha cara aparece um búfalo então tá só aproveitar mostrar para vocês aqui então a vaca que o pai trocou em troco do godzilla entendeu que estão perguntando elas essa criação aqui ó eles são arisco fica no pasto o leite simão entendeu nem simão aí eles estão aqui embaixo aqui agora porque é vai tocar o gado junto com a búfaginha ela é linda pessoa estava aqui ó eu não vi na verdade então esperar ver se parece com o carlinho que nem falar com ele né na verdade a gente vai subir em casa tentar mandar mensagem para ver se sei lá se a gente consegue falar com ele tá e essa vaca branca pessoal ela só vai lá para o nosso quando ela criar tá que der mais garantido que o bezerro fica lá beleza vamos esperar ver se acha o carlinho antes que a nossa mãe coloca no paredal eu tô muito cansado ai misericórdia gente se eu vencer o dia de hoje tá ótimo galera eu tô muito entendendo nada é já falei com ele aqui já carinha muita gente boa gente e depois a gente vai lá tá bom na casa dele o gado que tá levando e aí como é que tá seu pé o gado que tá levando o pessoal é um gado que ele comprou aleatoriamente carlinha rei do rolo depois ele vai vir buscar no vila que tá ali ainda com o caminhão do dia você vai buscar e aí depois a gente aproveita para levar a florzinha na verdade o que a gente vai fazer pessoal fica vendo só pra você ver beleza pessoal coitadinha machucou o pé machucou feio pé aí o de mar que toma conta dela que é o cara que mansa as criação é dele mesmo tá é fez uma talinha agora tá só em fachada aqui só para não machucar de novo gente essa égua ela é linda e muito boa puxa carroça é um espetáculo hein meu amor que bom que você tá saando fiquei preocupado viu não é minha mas eu fico preocupado tá tchau que você vai meu pai gente o outro aqui ó meu filho tá fazendo o que aí hein rapaz é o do chico não do chico do outro lado né cheio de cavalo aqui agora só eu não dei cavalo gente eu tô detonando o que a gente vai fazer falei para vocês é é o seguinte olha que legal como é que o carlinho é gente boa gente de passar aqui a sombra tô cansado tô feliz é o que acontece como a florzinha ela tem um cio meio desregulado a gente não sabe direito de que ela tá no cio é ele falou que é pra gente ir pra lá e vai fechar todo o gado dele e é para a gente escolher um boizinho para trazer para cá a gente vai trazer um boizinho novo para cá é nosso a princípio não ele vai emprestar vai emprestar para gente o boizinho para deixar aí por tempo indeterminado só deixa lá até a última vaca suas para pegar queria falou para garantir e só que daí pode ser que a gente compre ele dependendo do preço que ele fizer a gente eu pai já aproveita e já compra já a gente junta nossas uniões de dinheiro entendeu que não é muito e a gente compra ele mas é só uma possibilidade é o que a certeza que a gente vai trazer um boizinho para cá a gente vai lá escolher depois tá bom outra coisinha para vocês pessoal é a gente tá aqui no chico mas não vou gravar nada para vocês ficar uma correria danada tá vou só pegar meu pai pegar meu pai chamar ele para a gente embora eu já falei com carninho e eu volto um outro dia para gravar no chico ele tá com animais novos pessoas duas aves novas lindas por sinal são gansos agora gansos o que só no próximo vídeo de semana que vem possivelmente talvez de segunda-feira beleza eu gravo no domingo e na segunda-feira não consigo vir aqui para gravar grava no domingo e na segunda eu posso para vocês beleza vamos ver se vai dar certo tá vamos lá chamar o pai a gente tem que subir para casa e ir para o cafezal depois pegar a bezerra levar o boi levar o boi trazer para cá levar para lá e um monte de coisa tem que fazer gente subindo em casa tô levando o taiga para casa gente vocês vão ver que é engraçado é o chico tá falando da coelhinha dele que não tinha parido tudo mais e assim que coisa chico a minha nunca criou também é para ter criado já né e soltou pelo tudo mais aí chico tá muito cheio de pelo o viveiro deles o cachote tá cheio de pelo acho que já criou e não criou ainda não a gente foi ver já criado pessoal criou dois e o taiga matou um né o macho mata né aí você pelo amor de deus leva ele antes que ele mata o outro aí tá levando para casa o taiga até porque olha só se não faz sentido é a gente trouxe o chico trouxe o taiga para cá suponhamos que o taiga tem colocado cria no primeiro dia que ele veio para cá na casa do chico ela criou já faz duas semanas atrás com a linha o linda grande ou seja caputina não vai parir pessoal já para ter criado faz tempo já tá bom então vamos levar o taiga para casa vou colocar junto com a caputina para ver se pega a cria de novo tá bom gente eu tô morto não é o bom filho a casa torna tá ele voltou aqui de novo eita calma calma vem aqui vem vem vai pra casa a gente tá muito gordo pronto entrou dentro da casinha ali pessoal olha pessoal ela soltou pelo mas não vai criar pessoal como falei para vocês vamos supor que a caputina ela pegou cria no último dia que o tulipa que o taiga foi para a casa do chico era para ter criado junto com o do chico entendeu só eu queria antes já vai ter parido muito tempo entendeu ou seja ela não pegou cria mesmo vai pegar agora isso é bom pessoal em tese que ela não pegou cria porque ficou bastante tempo descansando entendeu então isso é ótimo para a gente que ela descansou agora tá prontinha para pegar cria de novo tá beleza que tá bora voltou para casa em filho de snow gente antes eu sonhei que ela tinha parido filhotinhos brancos mas é nunca que ela pariu vem meu filhote vamos lá para fora vamos o pessoal já estão sentindo cheiro ali se reconhecendo de novo vou marcar hoje o galera marcar hoje para o dia que possivelmente ela pode ter pegado cria ela vai fugir um pouquinho dele porque ele vai estimular o cinema ainda mas ele tá muito gordo misericórdia parecendo um touro falando em touro touro vai vir hoje para cá tá um touro novo aqui vocês vão ver só pessoal eu falei que eu tava acabado eu falei para você se preparar que hoje eu ia tá sinistrão parecendo uma lontra gente seguinte então tá tudo quase que resolvido já o de hoje a gente precisa só ir lá ver o boizinho no passo do carlinho depois a gente traz ele para cá tá bom é é isso eu preciso levar as patas e os patos lá para baixo não posso esquecer gente não importa se tiver a noite eu tenho que levar à noite entendeu eu preciso tirar as patas aqui gente tá dando muito problema demais tá bom é a gente vai proceder com serviçada aqui pessoal eu vou mostrar para vocês porque intensivão agora de novo entendeu bebê só uma água já parte roça e depois eu volto com vocês para gente lá ver o gado do carlinho tá aqui vai deixar fechado para gente para gente escolher olha você aqui que honra cara carlinho muito gente boa para gente escolher o gado para trazer para cá em tese é bom para gente pessoal é por causa que a gente vai ter um boi direto aí se entrar no cio pega cria florzinha mococa braúna laranja depois que criar entrando no cio já já pega queria já a gente não perde tempo tá bom nem se o delas beleza e para ele é bom porque em casa a gente tá entrando na época de seca já o pasto dele já tá fraquejando ele tem muito gado só que ele não fica com gado ele compra para revender entendeu então para ele é lucro para a gente manter no passo aqui que a gente trata do gado que ele vai ficar gordo entendeu então quando a gente for devolver ou se a gente comprar e vai tá topzera beleza pessoal é isso então lembrando que a gente for comprar de comprar do preço de hoje tá pelo amor de Deus assim ó quando você pegar carlinho eu quero tanto mil vou comprar vamos se a gente não fechar depois que a gente vai fechar mesmo que depois que ele guardar aqui no passo aí complica mais ainda comprar vai ficar mais caro ainda beleza então é isso então pessoal já que eu volto com vocês para gente lá beleza tem um ah lembrei pessoal eu fiquei de mostrar para vocês a o filhote do paulistano com a berinjela que nasceu hoje começou a nascer hoje na verdade sexta-feira eu mostro para vocês tá consequentemente pessoal é eu tô escutando uns piadinho debaixo do porão lá de lá só que não era para nascer completou 20 29 dias hoje será que é marrequinho gente sabe aquela patinha que tava chegando para o lado de lá abóbora coração de abóbora então ela já tava para picar não demorava muito só que para semana que vem só que já tá piano ou seja já nasceu só que nasceu com 29 dias ou seja marrequinho porque os patins aqui em casa nasce com 34 35 dias antes disso é só marreco será que nasceu marrequinha de baixa é com 29 dias só pode ser marreco misericórdia só se alguma pata já tava chocando e nasceu adiantado tá a gente vê se daí sexta-feira tá e consequentemente eu mostro para vocês paulistano sexta-feira mas eu não vou finalizar o vídeo de hoje não calma só tô explicando para vocês porque vocês estão esperando aí quando a linha pessoal é sexta-feira também tá muito ler demais nasceu até agora beleza vamos lá solar periquitinha morreu tá notícia triste para vocês aí morreu porque por causa de briga que uma periquitinha azul lá bateu nela matou ela já vou levar ela para casa para casa de grupo é claro porque tinha aí problemática já falei pessoal alto uma problema acho que vou levar para vocês não beleza então goto essa briga que tinha problema pessoal é só vão poder ficar um casal um grupo assim não dá certo entendeu então leva para eles lá e já marca ela para falar aqui de fora dá problema quiser levar para levar mas tem que levar de casal entendeu eu vou levar essa azul lá beleza pessoal é vou levar amanhã porque eu não dá tempo tá beijinho vamos lá fazer as coisas depois eu volto com vocês tá tô aqui embaixo de novo pessoal misericórdia aqui embaixo esperando chegar o boizinho tá já estão carregando ali as bezerra que eu mostrei para vocês lá no curral do pai do chico para levar para o carlinho tá bom aí já vai lá busca entrega para o carlinho e já traz o boizinho para cá ea florzinha ainda aqui ó praticamente subindo em tudo quanto é criação aqui manifestando se dela para o bruna tudo bem estão curiosos para ver quem quer que vai vir na bruna seria bonito se ele não é tá mexendo o bezerro seu já dizer gente se abra uma realmente é com cria que a gente acha que realmente esteja ela entrou no cio em todo o período gestacional isso é possível não sei vou perguntar para o veterinário entendeu manifestar o cio né em todo o período gestacional gente todo mês entrava no cio você tiver um trem que estranha broma você tá aqui é preciso sentindo que vem no amor da sua vida né fica preparado a surpresa vem aqui hoje eu vou avisando vocês né não é cor muito fora do padrão tá raça mesmo fora do padrão ele é um um boi preto tá um garrotinho preto que vem para cá da cor de Godzilla mas não é Godzilla tá fiquem tranquilos porém tem alguma coisinha aí que vocês vão entender quando ele chegar vou mostrar para vocês beleza vocês não conhecem ele mas vocês conhecem a mãe dele é isso é uma charada laranja laranja não gostarada deixa quieta ali ela tá no cio de uma camada agora ela tá tudo de jeito subindo tudo quanto é criação pessoal gente a mama coca parece que ela tá cheia mas ela não tá dando leite entendeu a gente tá tentando esgotar ela não tem mais leite entendeu secou a gente em tese poderia de tirar o alecrim já é o desolador do alecrim só que ele vai tentar mamar nela e no estágio que ela até agora aqui ela pode voltar produzir leite então vamos deixar desse jeito beleza pessoal já deve tá quase chegando já com o boizinho na verdade estão vendo que agora não tá meia tenta aqui olhando para lá é porque ela tá escutando as vacas berrando ali que já estão carregando levando já o boi para lá então ver se mexe ó tem um trator já subiu na estrada já tá subindo aqui já tá levando ela já já que ele chega para o meu Deus do céu você vai ver ele é lindo cara nossa ele é maravilhoso na verdade quem escolheu foi minha mãe depois que ela escolheu a gente entendeu qual o sentido que ele tem entendeu é uma charada para usar uma charada ele é lindo ele é pretinho bonitinho entendeu não é pretinho ele é preto porque não é pretão na verdade ele é preto normal porque ele é médio entendeu não é um touro entendeu é um garrote entendeu só que a certeza que tá empreendendo tá para ficar tranquila assim que você parei só pode ver a cria dele ó aqui a casa dos amantes pessoal não adianta olha esse não tá só que vai ser enteado de tantos amantes que tem tudo é que seu a gente vai lançar mantinho aqui ó quando está para nascer a mantinha pessoal está nascendo a mantinha tem que ver quem que vai ser o pai se der para a gente definir quem que é o pai né ó tem outro aqui aqui tá uma récord tá lá ó fazendo alguma coisa que eu não sei o que que é coisa a gente tem que trazer os patos a gente só ir lá para esses patos vai dar um trabalho pegar um ganheiro pessoal separar esses patos e para cá deve de ter um quatro horas já mas a gente vai trazendo é hoje tá vocês estão aqui funcionando uma coca comendo a pai é da que não larga o pé mesmo isso é uma coisa que tem que comer para poder alimentar o seu bezerro tá dentro de você tá bom olha os irmãos estão aqui e aí bonitão como é que tá a relação ao seu bricão já vi que está dando em cima da florzinha por enquanto não dá para você ainda tá sendo novo mais tá bom mas aqui uns anos vai dar assim a mococa mococa vem vindo cara e fala para você um boizinho preto muito legal você precisa ver ele é muito bem ficar e muito simpatia que é muito bonzinho tá e ó pessoal a gente não vai comprar ele tá aí vai ser emprestado mesmo aqui um tempinho aqui até que a gente garanta que a florzinha pegou queria talvez dependendo do tempo você não precisar do boizinho talvez a mococa também depois que ela criar o laranja também tá bom tá com cheiro de que de milho para comer pai vai tá e não aguenta esse barrigão gente que tá aqui em cima ó meu deus olha assim parece feliz que a sua caixinha aí a fazer os anos já secando ela vai descansar a pessoa nova ver água tá com sede também com meu pai de inteiro ela também pesadinha só quando ela entrou no cio ela fica em pesadinha de cabeça da cabeçada atrás ainda atrás do alecrim de novo daqui não põe cria tá tá para chegar questão de minutinhos já chega seu namorado tá vocês estão ansiosos eu tô muito ansioso gente aí tem coisa linda tá chegando e no só que dá para colocar ali demais para desembarcar ali ó firma não olha o búfalo chegou galera búfalo de mentira tá não é de verdade não tá galera vão ver ele é lindo maravilhoso que nem eu coitado dele então posso até que mande você já tá no cio já mesma coisa nem sem esperança ó fiquei até aqui vai sair meio arredio ó preparem-se é uma vez só vocês vão ver só eu vou gravar ó e tá nas queira tá né é bom que ele já ficou junto ali ó pessoal esse aqui é o búfalo tá búfalo do carlinho emprestado aqui pra gente olha o porte dele pessoal tá com as berninhas aqui mas a gente vai curar ele assim que ele costuma com a gente tá olha o porte e já tá atrás da florzinha já pessoal pessoal o búfalo ele é sobrinho do godzilla ele também é quando a negrinha a cinderela que a gente chamava que a mãe do godzilla tava sabe o que passa ela teve a primeira cria a primeira cria foi uma fêmea já tá tentando pessoal foi já era prontinho pegou cria teve uma primeira cria né a mãe do godzilla que foi uma uma bezerrinha pretinha vou colocar a foda pra vocês aqui agora esse boizinho tá aqui ele é filho da primeira cria dessa dessa vaca eu mostrei pra vocês essa bezerrinha que você precisa irmã do godzilla então ele é sobrinho do godzilla tá bom e primo do alecrim entendeu todo um grau de parentesco aqui tá ele parece um pouquinho com o alecrim na verdade parece mais com a avó dele né que a mãe do do godzilla parece demais só já que eu queria já pegou é isso aí mas mesmo assim que vai manter no passo por enquanto para garantir né é até porque às vezes pode ser que ela manifesta e depois de de novo você não coloca criado a tempo também né já foi o pessoal o pessoal então tá aqui ele tá junto com a florzinha aqui pelo jeito os dois não vai desgrudar por tão cedo assim e eu gravo para vocês melhor sexta-feira tá hoje não vai dar pra gravar muito não até porque também estressadinho tá vendo tá só pensando só nela tá com uma cara meio feia e também não tô acostumado com ele tá volto com você sexta-feira para mostrar eles aqui beleza mas acabou o pessoal tem que ir em cima fazer mais umas coisas para depois se deus quiser pegar os patas e pra cá nem se for a noite pessoa tem que fazer só as coisinhas para trás criação tenta pegar os patos e trago para cá misericórdia e as outras a catarão uma coca não larga da pai ó pessoal voltei para finalizar o vídeo que vocês estão vendo a situação minha tá acabado gente misericórdia ó voltei da roça estação da manhã que fica voltei da roça para ter as criação correndo e aí tá fazendo agora uma coisa que eu prometi fazer para vocês que é levar as patas lá para baixo eu preciso levar para baixo pessoal eu falei que você está dando muito problema em cima elas estão brigando demais tá tendo superlotação por causa de pato então como a gente fez experimento ali embaixo deu certo os patos não morreu tá cansado gente aí eu vou levar todas elas para baixo tô levando quase todas vou deixar quatro que vai ficar duas é três chocando debaixo do porão que eu saiba e mais a chocolate cacau tá bom a gente não tá muito cansado mas eu vou acabar dormindo que vocês tá vamos lá tá tudo aqui pessoal tô levando tudo uma vez só não sei se dá para ver mas eu tô pingando suor aqui que situação gente agora eu entendi porque meu milho meu também naíto come muito então muito pesado pessoal vamos soltar logo antes que a gente ficar sem luz tá veio 10 no total pessoal pessoal agora vai lotar gente misericórdia carro você vai errado fiotinho olha mas meu deus gente olha 15 tudo bom vem pra cá soltando os patos aí bastante pato 15 mas aqui pessoal calma eu vou escandalosa vamos gente vai ser muito pra vocês vão ver só calma 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 menina eita eita que braveza a outra carma aí flecha vai cair fala pra ela machucar tô muito cansado pessoal vamos mais uma mais uma foto mais uma foto mais uma aí então tem a grafite pessoal acabou deixa eu ver se junta pessoal precisa ver tudo meu deus olha isso tá lá na surde os outros gente olha a quantidade de pato meu deus do céu é é muito gente tá tudo aqui agora os patos né que eu falei pra vocês só ficou quatro pelo que eu contei lá em cima duas brancas quando baixo do porão eu já mostrei pra vocês a cinza e a cacau que tá com os patinhos lá aí tem mais alguns patinhos filhotões que fica em volta de casa né que tem pra trazer pra cá também mas eu vou deixar pra trazer quando chegar um pouquinho maior tá bom meu deus que você acha disso não acha nada não tá bom então que tá gelado eu tô suando tá molhado é suor pronto obrigado que já tão fazendo já hein eita é estão querendo brigar né mas é que eles acostumam a pessoa ver mãe dele dela e dela foi já tão brigando já lá você viu ó é até acostumar pessoal depois acostuma tá eita lasqueira com ó assim que eles acostumar tudo a gente vai conseguir filmar para vocês tudo ele juntinho certinho tá a quantidade de pato que vai ter mas já tá vendo que tem bastante né foi mais pra lá misericórdia eu vou subir e finalizando o vídeo com vocês vai até trabalhar tá minha filha só já vou finalizar com vocês eu tô acabado e a gente não vai ter mais dois vídeos para gravar hoje mesmo tá então a gente levou é metade dos patos para baixo mais do que a metade na verdade ficou eu falei preciso umas quatro cinco em cima ainda que a gente tem intenção de levar para baixo ainda tá bom eu só não vou levar a cacau possivelmente tá bom porque ele é muito boa para criar patinhos então possivelmente para criar marrequinhos também vai ser muito boa tá bom é então pessoal com esses patos que eu levei lá 10 10 da 19 em total 19 patos embaixo pessoa 19 para que tudo parte gente os patos tava muito pesado os patos são muito mais ágeis que os marrecos então eles comiam muito mais que os marrecos entendeu então agora a gente focar nos marrecos em cima beleza e aqui embaixo vai ser para os patos e possivelmente um casal de ganso se a gente achar beleza pessoal finalizar o vídeo com vocês já acabado desse jeito ou a situação que eu tô suja parece contratou bastante de mim tá bom eu volto com vocês sexta-feira com fala para vocês se atrasar o vídeo pessoal me perdão tá bom pessoal muito obrigado vocês até o próximo vídeo sexta-feira e falou